Fui conhecer o belo Mato Grosso Lá encontrei o meu primeiro amor Sinceramente o que me deixa triste É viver longe dessa linda flor Esta morena tem a cor de jambo É fascinante até no olhar Quando eu me lembro da Mato Grossense Meus olhos ficam querendo chorar Bate, bate coração Vai batendo sem cessar Maltratando o peito amigo Já cansado de chorar Não posso esquecer, não posso Não posso esquecer assim Foi na sombra de um pé de cedro Que ela jurou pra mim Vai e volta cantando saudade Cancioneiro do meu coração Que em coxinha estarei te esperando Para a festa da eterna união Fui conhecer o belo Mato Grosso Lá encontrei o meu primeiro amor Sinceramente o que me deixa triste É viver longe dessa linda flor Esta morena tem a cor de jambo É fascinante até no olhar Quando eu me lembro da Mato Grossense Meus olhos ficam querendo chorar Bate, bate, bate coração Bate, bate coração Vai batendo sem cessar Maltratando o peito amigo Já cansado de chorar Não posso esquecer, não posso Não posso esquecer assim Foi na sombra de um pé de cedro Que ela jurou pra mim Vai e volta cantando saudade Cancioneiro do meu coração Que em coxinha estarei te esperando Para a festa da eterna união Em coxinha estarei te esperando Para a festa da eterna união Amém Amém